Você já imaginou um desenho sobre um milkshake, um batata frita e uma almôndega vivendo na mesma casa? Então, esse desenho existe e não é só o efeito de alguma droga que você usou. Opa, e aí pessoal, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que não tem nome definido. Hoje veremos curiosidades sobre a animação, o Aquatim, o Esquadrão Força Total. Será um teste e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, tragam mais no canal. Então chega de enrolação e bora lá! Número 1, os Aquatins apareceram originalmente no episódio Baffler Mill de Space Ghost Costa a Costa. O episódio foi produzido em 1999, mas foi adiado a sua exibição para o momento em que os personagens ficassem conhecidos pelo público. Número 2, o desenho é criado por Dave Willis e Matt Maylard, que haviam sido alertados que o orçamento era para Space Ghost. Mas eles tacaram o dane-se, fizeram seu próprio piloto e que o pessoal do Cartoon Network achou tão engraçado que autorizou uma série sobre esses personagens. Número 3, o piloto foi exibido no dia 30 de dezembro de 2000, em uma estreia escondida no Cartoon Network. As fucking 5 horas da manhã, junto de pilotos de Harvey o Advogado e Laboratório Submarino 2021. Número 4, o desenho estreou oficialmente em 9 de setembro de 2001, na estreia do bloco Adult Swing no Cartoon Network. E imediatamente se tornou um dos shows mais populares do bloco e do canal. Número 5, no início do desenho, os Aquatins resolviam mistérios sobre as invenções que o Doutor Esquisito inventava. Mas foi abandonado com o passar dos episódios. Isso só aconteceu pois os criadores acharam que o Cartoon Network não exibiria um desenho sobre comidas fazendo coisas aleatórias. Número 6, o personagem mais popular do desenho era o Carl. Virou o mascote do Adult Swing, fazendo diversas propagandas sobre videogames, alimentos e outras coisas. A fama do Carl é tão grande que ele teve uma participação no jogo GTA V. Saca só. Virou o telefone real quick. Yeah, I'm calling in the request. Any music that ain't this? Stop playing everything you've been playing cause your music sounds like a dumpster rolling down five flights of stairs. Número 7, os personagens de Aquatins tiveram aparições em diversos outros desenhos da rede. Como o Laboratório Submarino, o Frango Robô, o Show do Brock, o Filme das Meninas Super Poderossos e até naqueles comerciais esquecidos do Show do Aquaman e seus amigos. Número 8, o desenho vai ficando cada vez mais. Talvez mais pesado com o passar das temporadas, com o piloto sendo bem family friendly, sem nenhum palavrão ou qualquer coisa pesada. E o desenho em si foi aumentando de maiores de 14 anos para maiores de 16. Número 9, o desenho chegou ao Brasil e o resto da América Latina em 2005. Também por meio do bloco Adult Swin, onde tinha a clássica dublagem do Estúdio Delarte. Dirigida por Guilherme Briggs e com Alexandre Moreno dublando Shake, Marco Antônio Costa dublando Almôndega, Marcelo Garcia dublando Batatão e o Carl sendo dublado pelo Mauro Ramos. Os pessoal da Warner Cartoon Network do Brasil achou a dublagem muito pesada para o canal. Pediu para redublarem, só que sim o Guilherme Briggs, que dublou outros personagens no desenho, como Inácio de um MC Bijano. Número 10, o desenho reutilizava muitos backgrounds de desenhos clássicos da Hanna-Barbera para economizar dinheiro. Como Castelo do Doutor Esquisito, que era de Johnny Quest, a Cidade do Desenho, que era de Swat Cats, e o Shopping, que era de As Meninas São Poderosas. Número 11, em 2006, os criadores do desenho fizeram um episódio chamado de X-Old, que como o nome diz, era composto por órgãos genitais masculinos tentando roubar a... BULA DO CAURO, exatamente isso. De acordo com os criadores, esse episódio foi feito só para zoar com o pessoal do S&P do Cartoon Network. Número 12, em 2007, a animação ganhou um filme chamado de Aqua Teen Hunger Force Color Movie Film for Tears, que foi o primeiro filme do Adult Swim e o segundo filme do Cartoon Network ser lançado nos cinemas. Número 13, em 2007, no dia 1º de abril, o Adult Swim prometeu que exibiria o filme do Aqua Teen no bloco, mas como conhecemos o Adult Swim, isso foi mais uma piada de 1º de abril. Eles o exibiram em uma tela minúscula durante a programação do canal. Número 14, durante o lançamento do filme do Aqua Teen, o Adult Swim colocou diversas placas de LED do Inácio e do R, por diversidade dos Estados Unidos. Mas o pessoal de Boston confundiu pensando que era um ataque terrorista e que aquelas placas eram bombas. A coisa ficou tão feia que a Turner teve que se explicar para as autoridades e o Jim Samples, que era o presidente do Cartoon Network, na época, se demitiu do cargo. Número 15, Aqua Teen teve um jogo para a Playstation 2 chamado de Aqua Teen Hunger Force Zombie Ninja Pro N. Era um jogo de goof bem merda feito pela Midway, antes de ela morrer. Pelo menos, a cutscenes eram bem legais. Número 16, Aqua Teen é conhecido por trocar de nome várias vezes em suas temporadas. Primeiro veio Aqua Unit Patrol Squad, depois veio Aqua TV Show Show, Aqua Something You Know Whatever e Aqua Teen Forever no final. Número 17, Aqua Teen não tem uma continuidade principal, com personagens principais morrendo em diversas vezes e voltando nos episódios seguintes. Isso aconteceu principalmente com o Cole e o Shake. Número 18, Aqua Teen foi encerrado em 2015, pois o Mike Lazo, o antigo presidente do Adult Swim, achava que estava na hora de acabar com o show. O desenho tinha durado fucking 15 anos no Cartoon Network, sendo o mais longo do canal e apenas superado por Frango Robô. Número 19, apesar disso, Aqua Teen continua popular no canal, com a Willys Street produzindo comerciais com os personagens do desenho, para empresas como a Sony e Slim Jim. Número 20, em 2022, o Adult Swim voltou com a série por meio de curtas no YouTube. Chamados de Aquadonks Side Pieces, apresentavam os personagens das primeiras temporadas reagindo aos dias atuais, com curtas bem legais. Número 21, a Warner Bros. anunciou que a Willys Street estaria trabalhando em filmes de Aqua Teen, Metal Eucalypse e Os Irmãos Ventura. Número 22, o filme Aqua Teen Forever Plantasmen, que saiu no final de 2022 nas lojas digitais. A HBO Max só chegou neste mês de fevereiro de 2023 e infelizmente sem a dublagem em português. Que triste e que vergonha, Warner. Número 23, após o lançamento do filme, a Warner Bros. anunciou que estaria trabalhando no retorno de Aqua Teen para uma nova temporada de 5 episódios. E que ainda está sem data de lançamento, mas provavelmente deve chegar no Brasil pela HBO Max. Ou até pelo novo serviço unificado da Warner Bros. Discovery, que ainda não tem o nome. Não sabe se vai ser da BD Plus ou Max. Enfim, então é isso guys. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo de curiosidades. E deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho